Ai, amiga, vamos jogar esses cachorros da Patrulha Canina lá pra baixo, vamos! Ha, ha, ha! Sim, amiga, ninguém pode descobrir! Pessoal, olha ali na frente! As meninas estão prestes a jogar os clones do Robo e da Sky no mar, Bebê-Aranha! Ah, não, cara! E ela também quer jogar o meu papai e um monte de animais e crianças! Olha, 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 olha! A gente tem que espionar elas! Nossa, mas elas são muito malvadas! Com o meu bombom inflado, eu vou dar um bom e vou derrubar todos vocês! Não, 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 não! Não, não, não! Você me respira! Que assadeu a sua lacraia? Esse seu peido infectado? Não, 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 não! Você vai fazer isso! Esse seu peido infectado acabou comigo! Eu já fui mais grosso! Uhul! Não, cara! Vai pegar os peixinhos, os cachorros! Nós temos que salvar todos os inocentes! Não! Caiu pros tubarões a sua namorada aqui, Bebê! Ela caiu! Minha minha namorada disse que caiu pro tubarão! Ryder, Ryder, Ryder! Por que que aqui no Brasil a gente não tá nem se trinchando com o peco da virizuela? Eu não sei, Bebê! Mas olha só, vamos pro raso porque a gente encontra a mulher Hulk lá e eu quero fazer uma proposta pra ela de uma publi no Instagram! Olha, Sky! Eu vou cagar nesses seus amigos que estão presos! Vou morrer sua bunda. Eu vou morrer sua bunda, a sua mulher! Eu vou morrer sua bunda! Cala a boca, cabela! A filha tá... Baby! Baby! As meninas estão ali! A Sky tá ali! E a mulher Hulk prendeu todos os cachorros na jaula! E a mulher Hulk tava falando que ia... Na cara da Sky! Eu ouvi! Eu vou morrer sua bunda! Ei, é banco! Vamos, amigo! Peraí, peraí! Deixa eu pegar meu celular A gente tem um grumarim Ela não pode fazer isso nessa praia Não, na praia de grumarim não Você não pode fazer isso, mulher Hulk Não, não, não Ah, não, não Alô, 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 alô Alô, 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 alô Para com isso, cadê ela? Para com isso, cadê ela? Não, 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 não Socorro Não vai correr Quebra, Skye, quebra, Skye Quebra, Skye Quebra, Skye Olha o que Skye está fazendo Skye, cuidado Pirinha, pirinha de querele Cuidado, Skye, meu Deus Joga ela no mar Viginha Viginha de querele Alô Essa chique é uma merda, cara Toma essa sua vigibinde Alô Vai, Skye, joga ela na água Monte a puta dele Alô, 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 alô Ih, Skye, você viu? Toma Alô, alô, alô Cuidado, Skye, cuidado, Skye Alô, 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 rap do mundo Alô, 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 alô Alô, 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 alô Não, Skye, botei, 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 botei Ela morreu, Skye Você acabou com ela, cadê linha? Alô, parabéns Quebra a cerca, quebra a cerca, quebra a cerca Todo mundo livre, Bebê-Aranha! Hein, Bebê-Aranha? Ai, tá todo mundo livre! Skye, muito obrigado por tudo, minha cadelinha! Obrigado, Skye! Você ajudou a mulher... Ai, tem outro Rider aqui! Ai, muita puta! Corre, nossa! Eu vou pegar meu quadro, meu quadro de ciclo! Bora, 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 bora! Iê, eu peguei teu quadro de ciclo! Ai, seu filho da mãe! Nossa, gente! Essa aventura foi uma das mais espetaculíssimas do mundo! E a Skye realmente mordeu a bunda da Shihuk! Ai, peraí, peraí, peraí! A gente tem que acabar com a Alequina agora! Que era uma pita lá do lado da Shihuk! Ela também queria acabar com os cachorros, cara! A Alequina também queria acabar com o Rubble, no caso! Aí o Gema mordeu dela e vai ser... Liberdade! Liberdade pra Venezuela, Maduro! Vai tomar! Aí, bebê! A mulher Alequina, ela fica nesse tubo aqui! É bom que... Você estacionou igual o seu cara! Que... Hã? Você estacionou igual o seu nariz! Ah, tá! Uhul! Uhul! Agora a gente sobe em cima da Kombosa e vai... Caraca! Ó! Ó! Nossa, já quebrou o olho dela! Olha ela, aqui, ó! A Alequina! E ela tá provocando o Rubble, ó! Rubble, seu corno! Nossa, ela se enganchou de corno! Sai da minha frente, né? Uhul! Ah, lá! Você já jogou ela, né? Como que ela vem igual? Ela é minha crush! Ela nunca vai te beijar, sabia? Ai, você é horrível, Ryder! Você tem um cabeção! Parece um grower! Parece o quê? Um grower! Ah! Nossa, Ryder! Sua boca tem gosto de... Mãe! Toma, salada! Bota da aranha! Agora a gente salvou o Rubble das garras da Alequina! Ih, cara! Rubble! Ainda bem que o cachorro sabe nadar! Ele é burro! Ele não sabe nadar! Ele fica caindo bugado, ó! É que ele não quer turma! É marítimo, cara! Ele vai morrer, bebê! Ele vai morrer, bebê! Não vai! Ele tá com a cabecinha pra fora! Rubble, ele vai morrer! Olha, Rubble! Ryder tá se apavorando por pouca coisa! Você tá tomando é um banho, né, Rubble? Vai, vai, vai! Eu tô... 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 Viu? Ele tá tomando... E cadê ele? Cadê ele? Aqui na minha frente! Eu não tô vendo, não, é! Mas... Vem aqui, papai! Vem aqui, papai! Ele te trollou! Ele fingiu que ia morrer e não morreu! Ah, tá! Entendeu? Pessoal, esse foi um dos vídeos mais incríveis e felizes da minha vida! A Sky mordeu a Brook e o Rubble mordeu a Perna da Arlequina, pessoal! Ah, 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 ah aquele bico, ai meu Deus corre Eric, corre Eric aqui, ai 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 dá licença moça, dá licença moça, você também, ai meu Deus do céu, aqui legal, ahhh vamos, vamos, vamos aqui, tá bom, vou ficar aqui ai meu Deus, eu acho que eu consegui eu despistei aquele cachorro nojento, daquela Everest ha, ha, ha ai, ai, ai a gente já perdeu ele de vista Everest, eu tô cansado, eu tô com dor no meu joelho, calma garota vai devagar peraí, eu tô tentando sentir o cheiro dele pra cá, pra cá, pra cá ah, não, 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 não ah, ele tava por aqui mas aqui não tem mais cheiro ai, e agora Ryder, o que a gente vai fazer te falar que eu não sei Everest, eu também não sei aonde tá o Chase e nem a Sky, eram pra ele estar por aqui sabia? ah, 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 ah legal, agora que eu despistei aqueles dois otários eles estão logo ali e eu já já vou fazer o Ryder ficar malvado mas antes disso eu vou te dar uma raçõzinha Chase, como você está? ah, ah, ah e vocês, Sky? vocês dois vão ficar presos pra sempre comendo lixo ah, 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 ah pior do que cachorro abandonado de rua agora eu vou jogar um dardo da maldade no Ryder você vai ter o que merece, Ryder ah, ah, ah toma ah, 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 ah agora eu vou sair daqui ah, 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 ah Ryder, Ryder quem fez isso com você, Ryder? quem fez isso com você, Ryder? hum, hum, hum Ryder, levanta, Ryder, levanta o que que aconteceu comigo? ah, eu me sinto malvado ha, 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 ha sai daqui cachorro nojento agora que eu sou do mal eu vou roubar esse carro porque eu sou o contra a lei uuuuhu sai da frente que acabou o freio sai da frente que agora eu sou malvado ah, eu sou maluco ah, ha, ha toma isso, supremo tribunal agora eu vou matar o cachorro que eu vi na minha frente, morô, cara ai, 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 ai Ryder, Ryder, Ryder ai, quem fez isso com o Ryder? eu tô muito chateada eu vou ter que evoluir ah, meu dano do céu onde é que tá o Arnold? ai, não, não ai, não, não Sky, Sky, Chase, Chase Sky, Sky ah, que barulho de cachorro pra cá eu não sei como eu vou subir essa escada ah, ah, finalmente eu consegui Sky, você tá aqui, amiga ai, eu não sabia que vocês estavam aqui presos em jaula ai, que tristeza quem fez isso com vocês, meu Deus quem fez isso com vocês? quem mais tá aqui? Chase Chase ai, fala pra mim o que aconteceu o Arnold o Arnold fez isso comigo ah, eu vou pegar ele pode ficar tranquila onde será que ele tá, hein? a, 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 a onde é que tá o Arnold? o cheiro do Arnold tá aqui, ó ah, tá no Arnold a, 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 a ah, 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 ah Toma, tu também Pode explodir, maluco Nice, Chico Esporte 7 Parou, parou, parou Agora Todo cachorro que eu vi na minha frente Eu quero aquela Everest agora Eu vou acabar com ela Porque eu tô com raiva Alguma coisa me deixou com muita raiva Everest, você vai morrer Everest, Everest Sai daqui correndo O Ryder tá chegando E ele tá do mal Tá boa amiga, mas eu vou voltar pra salvar vocês Como é que eu vou derrotar o Ryder Eu vou ter que armar algum antídoto Cadê, cadê, cadê Cachorro Toma, cachorro Toma, cachorro Agora cadê a outra Cadê a hora de morrer Cadê o Everest Eu vou ma... Porque agora eu virei doido Eu tô maluco, rapá É, malandro O bagulho tá ficando sinistro Everest, senta ali Everest Aê, Everest Tu não toma o teu presente Ah, 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 ah Hã? Peraí Aconteceu alguma coisa comigo Eu... O que que eu fiz? O que que aconteceu? Eu fiquei com muita raiva por um tempo Eu não sei como Quem fez isso? Peraí Everest Everest Everest, minha linda O que que aconteceu com você, Everest? Não, Everest Eu fiz isso com você Eu não... Não era eu Eu não estava... Eu não estava incorporado bem Ah, ah Isso tudo é culpa do... Isso tudo é culpa do Arnold Ah, 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 ah Eu ainda estou vivo, Ryder Parece que a minha injeção de raiva Deu certo Você acabou uma... Everest Quer saber, Arnold? Eu não sabia que você era tão maldoso assim Eu vou pegar esse quadriciclo E eu vou te fazer pagar por tudo Arnold Você vai tomar essa Seu super vilão nojento e malífico Toma Toma Vai ser levado até... A prisão Pelo menos eu me vinguei Agora eu vou ter que pegar uma... Arma de choque Para ver se eu consigo reviver Os meus cachorros Everest Pelo amor de Deus, Everest Você tem que voltar à vida 3, 2, 1 E... Uou Uou Everest Você reviveu Graças a Deus Agora eu tenho que reviver os outros cachorros Ai, cara Eu estou tão decepcionado comigo mesmo Estou chateado e triste Eu fui capaz De fazer mal aos meus cães Mas... Isso foi culpa do Arnold E ele já está derrotado Um beijo e um queijo Para todo mundo que... O rider está maluco O rider está maluco Ele vai me matar Volta aqui, Zumba Eu vou te pegar, cachorro feio Você fez xixi Fora da caminha Eu vou te pegar Volta aqui, Zumba Para Parou Parou, Zumba Parou agora Parou, parou, garoto Parou Foi sem querer, Rider Eu só queria marcar território, Rider Que coisa feia, Zumba Eu te ensinei a não fazer xixi fora do lugar certo Você não pode ficar fazendo isso pra sempre, entendeu? Você já é um garoto Bem velho pra fazer isso Tá bom? Ai, que raiva, Zumba Olha só Pelo menos eu sou um bom dono Eu vou deixar você aprender sozinho E resolver os seus problemas, ok? Enquanto isso eu vou pegar o meu quadriciclo E eu vou pra praia Porque é verão E eu quero aproveitar O verão O sol quente O mate E a água de coco E muitas meninas de biquíni Uhul Eu tô muito chateado, Rider O Rider, ele me odeia agora Ei, 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 ei Aí, cara Chega aqui, cara Chega aqui, Zumba Chega aqui Peraí Ch-ch-chaze O que que você quer, Chaze? O que que você tá fazendo aqui? Cara, olha só Eu tava vendo você tomar Aquele enquadro tenebroso do Rider Olha só Você tem que se dar ao respeito, Zumba Você não pode ficar nessa Ah, Chaze Mas o que você acha que eu devo fazer? Avançar no Rider assim? Eu não posso fazer isso Ele é meu dono Ele é o nosso dono E é o nosso melhor amigo Você tem razão, Zumba Mas o Rider tá muito estranho ultimamente Eu acho que é algum super vilão Enfeitiçou ele E agora ele tá meio malvado Esses dias sabe o que ele fez comigo? Ele me bateu Ah Eu não acredito que ele fez isso Ai, meu Deus A gente vai ter que denunciar Porque isso é mais trato dos animais, Chase Quer saber? Vamos atrás do Rider Buscar informação E descobrir o que que tá acontecendo com ele O meu quadriciclo é demais Eu adoro o meu quadriciclo Eu adoro andar na praia com ele Ai, tá bom Mas agora eu tenho que encontrar Oi, Harold Harold Eu fiz o que você O que você me mandou, o mestre Ha, ha, ha Muito bem, Rider Deixa eu sair daqui Da cabeça Nossa O robô tá cada vez mais confortável Muito bem, Rider Parece que você obedeceu o meu comando Sim, Harold Mas olha Eu não quero mais fazer isso Eu não estou me sentindo muito bem Você tem que fazer isso, Rider Eu implantei um chip no seu cérebro Que te obriga a fazer tudo que eu mando Porque eu quero o fim de cachorros Eu quero acabar com todos os cachorros E substituir todos eles Por gato Ha, 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 ha Ah, a minha cabeça tá doendo muito Para, para, Harold Ai, ai, a minha cabeça Se você quiser que eu pare com isso É melhor me obedecer Tá bom, tá bom Ah, nossa Tá, tá, tá bom Ai, que droga, Harold O que você quer que eu faça agora? Não, não, não Cuidado, cuidado, Chase Cuidado, Chase Olha Parece que o Harold tá com o robô gigante E ele tá mandando o Rider Fazer alguma coisa tenebrosa com a gente Principalmente comigo Ai, que droga Isso mesmo, Rider Você vai matar o Zuma Entendeu? Eu estou mandando através do meu controle remoto Que eu botei aí na sua cabeça Tudo bem, Harold Rider vai matar Zuma Ha, 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 ha Rider tem arma Rider vai matar Zuma agora Que viagem é essa, véi? Aia, 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 aia Aia, aia, aia Tema essa, Harold Chase! O Ryder vai querer me matar! O Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder, o Ryder vai querer me matar, Chase! E agora? O que eu faço? Tive uma ideia! A gente pode se esconder, cara! A gente pode se esconder em qualquer lugar dessa cidade que o Ryder não vai descobrir! Aquela, 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 aquela é o que vai! É claro que vai, Chase! A nossa coleira tem um rastreador! Então quer saber que vocês estavam me espionando? Toma essas umas! Cachorro nojento! Pois é, Zuma! É isso que dá! Agora que eu matei você! Peraí! Zuma! O que que eu fiz? Não, Zuma! A culpa não foi minha! Foi... Não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Foi culpa do Harold, Zuma! Você não pode ter morrido, meu amigão! Não! Galera, deixa o joinha no vídeo, por favor! Por favor! Por favor! Deixa... Deixa o like no vídeo para o Zuma viver! O que você fez? O que você fez, Ryder? Você... Não! Você matou o Zuma, Ryder! Eu não acredito, Chase! A culpa não foi minha! O Harold mandou eu fazer isso! Ele tinha botado um chip em mim! E eu estava obedecendo tudo o que ele fala! Que tristeza, cara! Você acha que eu morri, Ryder? Pelo menos você me obedeceu e matou essa desgraça ruim! O que que você está falando aí? Eu achei que você já tinha ido dessa para melhor! Toma essa! Toma essa! Toma essa, Harold! Toma, seu nojento! Eu te odeio, Harold! Corre daí, Chase! Corre daí! Toma, Harold! Eu vou correr daqui! Eu cansei! Ai, droga! Eu matei o Zuma! Eu sou horrível! Galera, se você gostou desse vídeo, assista os vídeos que estão aparecendo na tela agora! Galera, se você gostou desse vídeo, assista os vídeos que estão aparecendo na tela agora! Esse aqui é o Rubble! E ele é o meu novo cachorrinho no GTA V! Isso mesmo, pessoal! Ele é o meu novo cachorrinho de estimação aqui no GTA V! Porque, pelo que eu entendi, galera, o Ryder simplesmente abandonou o Rubble! Eu não faço a menor ideia de como o Ryder teve coragem de abandonar esse cachorro tão fofo, não é verdade? Então, gente, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo se você apoiaria o Rubble e também adotaria ele para salvar a vida desse cachorrinho indefeso! Ele é um Pug, né, pessoal? E ele é muito bonitinho! Vamos ver se ele corre atrás de mim? Vem, Rubble! Vem correndo, garoto! Eita, pega! Ele tá correndo! Ele corre todo desengonçado, pessoal! Mas é muito bonitinho! E no vídeo de hoje, uma coisa bizarra pode acontecer! Nós vamos ter que impedir que o Ryder mate o Rubble! Porque, pelo que eu fiquei sabendo, o Ryder foi amaldiçoado! Ai, ai! Que dia legal! Esse mundo é muito bonito e muito belo! E eu adoro todos os meus cachorros! Ei, Ryder! Eu sou o Sonic Masha de metal! E, por favor, mate todos os seus cachorros! Hã? Pera aí! Sonic de metal! Hum, por que que eu faria isso, hein? Porque eu ser robô e robô odeia animal! E eu odeio robô! Toma essa, Sonic Masha! Nunca que você vai fazer com que eu vire um super vilão! Toma! Toma! Uhul! Eu derrotei o meu inimigo Sonic de metal! E agora eu posso continuar sendo um heró! Uhul! 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 O que aconteceu comigo? Eu fiquei do mal! E vou matar e abandonar todos os cachorros dessa cidade! Galera, e isso aconteceu porque, na verdade, aquele ali era o Sonic Masha de verdade! Aquele era só um clone! Então ele fez uma super maldição e transformou o Ryder em malvadão! Vem robô, vem robô, vem robô, vem, 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 vem! Galera, eu tô ensinando o robô a correr e parece que ele tá aprendendo! Olha só! Antes ele só corria quando eu parava, agora ele já tá correndo atrás de mim! Vem, garoto! Isso aí! Legal, legal! Caraca, moleque! Uhul! Eu tô conseguindo treinar o meu cachorro preferido da Patrulha e Canina, cara! Eu não sei qual é o seu, então comenta aqui embaixo! Tem o Chase, o Sky e vários outros! Olha só, mano! O Rubble é muito divertido! E eu não vou deixar ninguém machucar ele! Mas peraí, parece que já tá ficando a noite daqui a pouco e é melhor a gente colocar o nosso boneco pra dormir! Porque ele sente fome, sede e todas essas coisas! Nossa, gente! Foi só o tempo de eu arrumar a cama e o céu já virou! Parece que vai chover pra dedéu aqui na cidade e também já tá de noite! Então é melhor a gente ir dormir! Rubble, você trate de ficar aí, hein, garoto? Toma cuidado! Valeu, gente! Boa noite! Boa noite! Aquele Rubble vai se dar mal! Toque, toque! Rubble! Oi, meu cachorrinho! Tava com saudade de você! Ei, cala a boca! Cala a boca! Cachorro imundo! Nojento! Eu vou te pegar! Volta aqui! Volta aqui que eu vou te pegar! Eu não consigo acertar ele! Garoto! Pega a bolinha! Ha, ha, ha! O Rubble foi explodido! E morreu! Ha, ha, ha! Ah, pera aí! O que que aconteceu? Por que que minha casa tá pegando fogo? Meu Deus! O que que é isso? Caraca! Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, velho? O que que aconteceu aqui, gente? O nosso boneco tava dormindo! Eu fui pegar uma água e quando eu voltei, já era! Mataram o Rubble! Será? Mas cadê ele? Ele simplesmente sumiu daqui! Não pode ser, velho! A gente tem que encontrar esse cachorro, velho! Ha, meu Deus! Não acredito! O Rubble morreu, gente! Caraca! Isso só pode ter sido obra do Rider.exe, o Rider malvado, galera! Então a nossa missão nesse vídeo agora é nós conseguirmos o antídoto de ressurreição pra tentar salvar o Rubble e a gente vai ter que ir atrás do Rider pra tentar curar ele também, porque ele não pode ficar do mal assim pra sempre, né? Pois é lógico que eu não iria pro ataque sem usar superpoderes, né, galera? E vocês já conhecem todos os meus superpoderes dos mods aqui do GTA V. Simplesmente eu tenho superpoder do Incrível Hulk e eu posso destruir qualquer coisa. Vamos ver o que que tá rolando por aqui, galera. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Será que é pra eu roubar esse carro? Vamos dar uma olhadinha. É pra eu destruir ou pra eu roubar esse carro? Não faço a menor ideia, mano. Eu acho que talvez seja pra eu destruir. Vamos pegar ele aqui e vamos destruir ele então, ó. Pei! Nossa, mano! Vamos ver onde é que ele vai. Tá ali. O carro. Tá caindo ainda. Caraca, mano. O carro foi simplesmente muito longe. Eu nem sei onde é que ele tá. Aí, ó. Tá ali, ó. Tá aqui o carro. Esse carro tem história, viu? Toma. Toma, carrinho. Não explode nunca essa jossa. Toma aqui, carrinho. Toma aqui, velho. Eita, o carro não explode, não. Ele tá bugado. Pera aí. Aí, senhor. Vê se você consegue explodir pra mim aí. Opa! Pior que explodiu mesmo. Caraca. Legal, mano. Mas sem pausa pra brincadeira. Agora a gente vai ter que focar no sério de novo. Pegar o Ryder. Gente do céu. Já encontrei o Ryder. Ele já tá metendo porrada em mim aqui. Ai, ai, meu Deus do céu. Calma, Ryder. Calma. Não fica... Você tá maluco, Ryder. A gente vai ter que bater muito no Ryder agora, galera. Porque esse aqui não é o Ryder do bem. Ele é o Ryder malvado. A gente vai ter que derrotar ele antes que a gente possa curá-lo. Meu Deus. Toma essa, Ryder. Finalmente deu um soco nele. Toma aqui. Meu Deus. Olha o combo. Nossa senhora. Será que o Ryder vai aguentar essa pancadaria toda? Vamos pegar ele aqui agora, gente. E vamos esmagar. Ele bugou. Ele bugou. Desbugou já o Ryder, mano. Pula, Ryder. Foge, Ryder. Vem aqui que eu tô furioso. Com o super poder do incrível Hulk, parece que nós conseguimos finalmente derrotar o Ryder. E agora é só a gente encontrar o corpo dele pra usar o antídoto. Ei, Ryder. Eu encontrei o seu corpo aqui, galera. Ele ainda tá vivo. Ele só tá atordoado. Então vamos lá. Vamos aplicar a injeção nele. Como vocês podem ver aqui na minha mão, gente, eu tô com uma vacina. Ó, vocês tão vendo, né? Uma vacina vermelha. E a gente vai ter que enfiar essa vacina nele. Então vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Eita. É difícil acertar, tá? Vou mandar o papo pra você. Vai! Que isso? Já apareceu aqui com a gente o Ryder e o Rubble. Galera, eu não sei como, mas apareceu os dois aqui. E eles dois estão vivos e curados do bem. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gosta de Patrulha Canina, assiste os vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Porque são muito divertidos. Tá bom? Um beijo e até logo. Valeu!